respeitar os outros pelo amor de Deus, cara gosto de me ver tacada, né? me perguntar uma fofocada com rumo de jojo eu sou alguma safada rapaz de quem? eles gostam de me ver tacada aí quando eu abro a bloca meto-lhe um chicote ai, papai! rico? a jojê é de novo a jojê é arrogante Zé Jujô é uma gorda só malveada o que aconteceu? o que aconteceu? eu tive uma conversa com a jojô e a gente começou e eu cheguei a ela, cara vocês ficam no mimimi no que 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 tem que se meter na vida de ninguém falar da vida de ninguém muito fácil falar da vida de sua posso saber a causa, motivo, razão ou circunstâncias de todos esses escandalos espero que não se trate de Dona Florinda pode falar da vida dos outros entendeu? eu já te avisei aquela moça da televisão tá jojo do tio? sim? e a honra do confusão com o professor? mas assim eu não quero fazer nada com ela nunca não fiz medidas protetivas medida protetiva, cara ela pediu medidas protetivas que coisa? olha se você me der desmangos eu converso com ela e digo que você quer voltar com ela certo? sim você é quem você é você é aquela menina que singe no youtube o papo é reto eu vou tomar um banho na minha avó ela manda uma oração que o diabo sai que ele não volta ele sai correndo ele pega a primeira reta assim ó sem culpa tá quero falar com você que negócio é que medida você tinha? aí eu venho e falo uma verdade eu sou o diabo estou atacado é, estou atacado eu venho me pergunto com ninguém não vou atar com ninguém você não sente vergonha você não sabe você está bem se voa você não tem vindo de juízo me deixa em paz me deixa quieta, hein